e aí galera beleza voltamos aqui com mais um unboxing hoje de um cooler o tx3 evo da cooler master que é um dos cursos tem o melhor custo benefício do mercado ele tem três redpipes e um avetorinho de 9.9 aliás 92 milímetros e eu vou além de fazer o unboxing dele fazer também os testes deles para saber se realmente ele é eficiente ou não entendeu então vamos dar uma aberturazinha nele aqui com cuidado esse cooler também é interessante porque a base de sustentação dele é toda ajustável você tem ideia ele serve para basicamente todos os tipos de processador só antes de abrir tem uma listazinha aqui ó processadores da intel ele pega o soquete 1366 156 155 775 e o 1150 e o da amd o fm1 am3 mais am3 e am2 ou seja ele pega tudo e aí vamos abrir aqui foco aqui no produto Arthur primeiro vem a caixinha eu creio que devem vir com os acessórios também tá lacrado vem o manual de instruções que eu não vou ler tem uns dados técnicos aqui da telemaster beleza pasta térmica adesivozinho e parafusos ok aqui eu tenho a base de sustentação da amd e as bases de sustentação da intel e isso daqui é um suporte caso eu quero colocar outra ventoinha de 92 milímetros nele dá para colocar para ficar duas tem um diazinho rápido de instalação vamos para ele diretamente tá aqui perfeitinho a base a grave todinha de alumínio a ventoinha de 92 milímetros a frente três réus de partes né que parece tem seis mas são três obviamente ele vem aqui dá a volta completa e vai para o outro lado o cabo de força conector de quatro pinos padrão e a base que a gente tem que tirar esse plástico para instalar ok então essa é a visão geral dele eu vou parar a box aqui e quando eu voltar já é para mostrar como é que está o desempenho dele no processador beleza então até daqui a pouco bom galera vamos aqui agora fazer o teste do processador da temperatura dele eu tenho aqui a minha esquerda a o teste de estabilidade do sistema do everest ultimate e a minha direita eu tenho o cpu id monitor que está mostrando que a temperatura do meu processador que é um intel core i5 3330 nesse primeiro teste ele está rodando com o cooler de fábrica né com o cooler box o que vem com o processador o processo está praticamente sem uso você repara aqui pela parte da esquerda no gráfico de baixo mostra o uso do processador tá variando em 25 por cento 23 por cento não tá um uso elevado que essa esse gráfico amarelo e aqui no canto direito você percebe as temperaturas dele a temperatura dos quatro cores e a temperatura geral do processador que tá aí em torno dos seus 50 graus celsius lembrando eu uso os meus cooler de processador sempre com o sistema de gerenciamento de velocidade da bios desativado para que para que ele fique 100% do tempo em velocidade máxima certo então eu aconselho que se faça isso sempre você vai garantir que seu processo vai ficar sempre friozinho sempre na boa tranquilo então tá aí processador com cooler box em torno de 50 graus celsius com uso em torno de 25 por cento que é que eu vou fazer agora eu vou aqui no everest vou mandar ele estressar o processador ele vai chegar a 100 por cento de uso do processador e vamos ver o que vai acontecer com a temperatura com cooler box repare lá pelo gráfico amarelo que o uso do processador passou para 100% e a temperatura já saiu né do padrão que estava de 50 graus celsius para 60 62 63 ou seja um aumento de 10 graus celsius na temperatura do processador e se manteve estável né não tá aumentando além disso não tá chegando a 65 a 70 né mesmo com 100% do uso e isso também devido ao fato do do cooler do processador tá girando a sua velocidade máxima 100% do tempo então vou desativar aqui sai daí mas negócio de alerta eu vou desativar aqui o estresse da cpu desativei e ela vai voltar a temperatura normal dela em alguns segundos pronto voltou ali para a base dos 50 graus celsius então o que é que vou fazer agora eu vou instalar o hiper tx3 evo da cooler master e vou voltar e repetir esses mesmos testes para ver o que é que vai acontecer ok então só aguardar um pouquinho aí que a gente volta já já ok desliguei o pc fiz aqui a instalação do cooler e algum outro dispositivo que eu tinha pego aqui na loja mas que não vai alterar em nada o resultado aqui do nosso teste é somente para avaliar a temperatura do processador o uso está em torno dos seus 23 27 por cento como estava anteriormente a temperatura agora está em torno de 43 44 graus céus no caso do processador como um todo se analisar core por core então isso aí no mesmo padrão que estava antes com o cooler box então da mesma forma como a gente fez antes vamos pegar e vamos estressar o processador vamos colocar aqui ele com o uso de 100% e ver o que que vai acontecer com a temperatura dele lembrando que da mesma forma como eu fiz com o cooler box o controle de velocidade da fan está desligado ela está girando a 100 por cento de velocidade então estressando a cpu colocando ela com uso de 100% a sua temperatura fica aí girando em torno dos 52 a 54 graus celsius você percebe ali que a máxima chegou a 57 eu creio que deu você quando estava rodando meu gta online mas agora para esse teste estressa na cpu ela está rodando em torno dos seus 54 graus sobe um pouquinho desce um pouquinho ou seja uma temperatura ligeiramente inferior àquela que a gente estava experimentando com o cooler box então a gente pode dizer aí que houve uma redução em torno de 10 graus celsius com o uso do tx3 evo né o que é assim digamos bem considerável pra pra ser um cooler de baixo custo vamos assim dizer mas eu vou elaborar aqui um quadro zinho agora com todos os dados bem específicos para a gente poder fazer uma comparação mais bem definida então aí estão os resultados finais do nosso teste o processador core i5 3330 com uso em torno de 25% com cooler box ficar com a temperatura em média de 50 graus celsius e com o cooler tx3 evo ficava com a temperatura em média de 43 graus celsius já com o uso em 100% ou seja uso máximo do processador com o cooler box nós tínhamos uma temperatura de 62 graus celsius e com o tx3 evo uma temperatura de 54 graus celsius então nós podemos dizer aí que ocorre em média uma redução em torno de 10 graus celsius na temperatura caso o sistema de gerenciamento de velocidade de fan não tivesse liberado 100% da velocidade possivelmente esse resultado seria um pouquinho diferente a temperatura seria mais elevada por isso que eu recomendo que você desative deixe o cooler girar na velocidade máxima dele então é um dispositivo é um aparelho que vale a pena pelo seu custo-benefício 10, 8 graus celsius a menos ajuda bastante o trabalho do processador então nossa análise vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido então deixa o seu like aí e se inscreve no canal valeu falou e até a próxima o o o o Obrigado.